Irmão, eu vou embora. Se você aguenta ficar e ver tudo isso daí acontecendo na sua frente, sem poder fazer nada, então fica. Mas eu não aguento mais. E não é que eu tô fugindo, não. Não tô tirando o corpo fora. Mas eu realmente não aguento mais. Você sabe que eu sempre fiz de tudo pra que a nossa mãe entendesse. Como é que pode? Ela sempre sofreu na mão do pai. Sempre. Apanhando dele. Até que ele morreu. Quando ele morreu, eu achei que ela, graças a Deus, ela fosse... Ela fosse ser feliz. Aí ela vai e não espera nem seis meses e arranja um cara ainda pior. Só que esse cara ainda é meu pai. E eu posso acabar fazendo alguma besteira. É por isso que eu tô indo embora. Tá? Mas você pode ficar tranquilo que eu vou estar por perto. Se a coisa ficar feia, me chama. Que eu te prometo que eu vim aqui correndo pra te ajudar. E aí E aí E aí E aí E aí